Samsung Galaxy J8, smartphone lançado por R$ 1.899, com a proposta de ser preço do intermediário premium, cara. E, depois de alguns dias testando esse rapazinho aqui, eu vim falar pra vocês se realmente esse preço justifica, se as configurações desse dispositivo justificam um preço tão alto. Apesar que, né, desde o lançamento pra cá, já baixou bastante, esse mesmo aqui eu comprei por R$ 1.252, já vim um pouquinho mais barato, um pouco mais caro. Lógico que eu tô falando de lojas online. Se você for numa loja física, provavelmente ele vai estar custando bem mais caro que isso. E lembrando a você que ainda não é inscrito no canal, pra se inscrever, ativar o sininho pra receber notificações sobre os novos vídeos, clicar no gostei, porque isso é muito importante. Já clica logo no gostei agora, porque senão depois você esquece. Se no final do vídeo você não gostar, você tira o gostei, tudo bem? Então vamos lá, vamos falar sobre o Samsung Galaxy J8. Começando aqui pela sua frente, né, olha como vocês podem ver, é um aparelho bonito, uma telona grande de 6 polegadas. Não tem o notch, tá? Pra quem não gosta do notch, ele não tem, isso é bom. Os cantos também são quadrados, diferente de muitos outros smartphones que tá saindo agora, deixa eu mostrar, com os cantos arredondados, como vocês estão vendo aí, ó. Cantos arredondados e com o notch. Esse aqui não tem, a Samsung não adotou o notch, nem os cantos arredondados. Então tá quadradinho ali, e é uma tela com resolução apenas HD+, HD+, ela não é Full HD, mas um lado positivo é que é o Super AMOLED da Samsung, fazendo com que ele tenha cores muito, mas muito bonita, onde o preto é realmente preto e as outras cores ficam bem contrastadas com um nível de detalhes de cores vibrantes bem interessante. Vamos agora pra parte traseira do dispositivo, que é em plástico. Esse aqui, ó, plástico, plástico, leitor de digital aqui, câmeras aqui, câmera dupla, uma de 16 megapixels, a outra de 5 megapixels, que é utilizada apenas para o modo desfoque. Olha só como vocês podem ver, na verdade, essa câmera de baixo é a câmera principal de 16 megapixels, que eu vou falar já já sobre a qualidade dessas câmeras, tá? E vou mostrar algumas fotos pra vocês. Temos o flashzinho LED aqui do lado também, aqui mais pra baixo não temos nada, a não ser algumas informações. Nessa lateral aqui temos a saída de áudio, olha só, a Samsung agora tá utilizando muito essa saída de áudio aqui na parte de lado, na parte lateral, diferente dos outros fabricantes que usam embaixo. Temos o botão de ligar e desligar, aqui na parte de baixo temos conector pra fone de ouvido, microfone, conector micro USB, e nessa outra lateral temos botões de volume, slot pro chip 1, padrão nano, e aqui slot pro chip 2 e cartão de memória. Então você pode usar os três ao mesmo tempo, dois chips e um cartão de memória, ponto positivo. Ah, e aqui na parte frontal temos as câmeras, né? O flash LED, tem flash LED na câmera frontal, e a câmera frontal aqui também de 16 megapixels. A diferença é que a câmera traseira de 16 megapixels tem uma abertura de f1.7, uma abertura maior, então vai enxergar mais luz, mesmo tendo menos luz, digamos assim. E a câmera frontal tem uma abertura de f1.9, então é um pouco mais fechada, vai ter um pouco mais de dificuldade em ambientes menos luminosos. Mas na prática isso é difícil de mensurar, porque eu tirei várias fotos com ele, tanto em boa luz como em baixa luz, e não senti tanta diferença assim, nesse aspecto de iluminação. Sobre o sistema operacional, é o Android 8.0, tá no Android 8.0, com a interface da Samsung, essa interface Experience, né? Samsung Experience, que é uma interface que eu ultimamente estou gostando demais, estou achando bem bonita essa interface da Samsung, está de parabéns, antigamente era a Tootweez, né? Era horrível, cara, aquela interface era terrível. E agora temos uma interface mais moderna, mais sofisticada, bem mais legal. Bom, e como eu falei, o sistema operacional está bem limpo, vem os aplicativos da Samsung, obviamente, os aplicativos do Google, que é obrigatório, pacote Office da Microsoft, como vocês podem ver aqui, e alguns aplicativos ali, ou outro, eu baixei aqui, Spotify, baixei alguns jogos, redes sociais, vou até botar para vocês escutar, na verdade, uma música, para ver a qualidade do áudio, ó. Aqui, ó. Não é tão boa, tá? A qualidade do áudio é básica, básico, básico, nem é bom, também não é ruim. Redes sociais, funciona bem, gostei dos stories do J8, grava melhor do que alguns aparelhos, até mais caro que ele, rodou de boa, cara. Redes sociais é tranquilão nesse smartphone, gravar stories aqui, também muito, muito bom, ó. Então, para você que quer redes sociais, você vai conseguir tranquilamente nele. Agora, para jogos, eu percebi uma coisa, o processador Snapdragon 450, não é ruim, não é um processador ruim, mas o foco dele não é gráficos, não é processamento gráfico, que é o que jogo, né, games exige, que é isso. Se você quer jogar PUBG, se você quer jogar Free Fire, você vai conseguir, mas não com muita qualidade, a qualidade ali, razoável, digamos assim, de razoável para baixo, e quanto a memória RAM, ele vem com 4 GB e 64 GB de armazenamento interno, então, está de bom tamanho aí para a maioria das pessoas, né, 64 GB de armazenamento interno e 3 GB de RAM. Quanto ao brilho da tela, é um brilho bom, um brilho agradável, olha só, eu não boto muito alto aqui, porque senão a câmera não consegue pegar todas as informações. Eu me esqueci de mostrar também a qualidade da tela rodando YouTube, cara, vamos aqui, colocar YouTube, a resolução máxima que ele suporta é HD, ó, 720, mas consegue rodar 60 quadros por segundo, né, mas não consegue rodar em Full HD, olha só, tem uma qualidade boa, ó, dá para crescer, fica aquele, aquele vídeo mais esticado, qualidade boa, ó, como vocês estão vendo. Virar um pouquinho para o lado aqui, para vocês ver que ele consegue ainda manter aí um ângulo de visão muito bom, como vocês podem ver, ó, para baixo, a tela Amoled ajuda muito nesse aspecto, né, super Amoled ajuda muito nesse aspecto, assim, mesmo você estando um pouco de lado, você consegue enxergar muito bem. Bom, e quanto a bateria, né, bateria de 3.500 mAh, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre ela, até porque eu usei poucos dias, não dá para dizer, nossa, a bateria é incrível, velho, mas pelo que eu percebi, é uma bateria moderada, moderada, se você sair de manhãzinha de casa com ele com 100%, você vai chegar assim à noite em casa de boa, tranquilo, sem estar se preocupando ainda em ter que estar recarregando no meio do dia, velho, 3.500 mAh com uma tela HD, Amoled, ajuda demais, o processador, né, não é um ponto muito forte, porque é um processador mais básico, então se você quer jogar alguma coisa, vai exigir muito dele, vai dar uma esquentadazinha, consequentemente vai gastar mais bateria, mas para um uso mais moderado, sim, ele vai conseguir tranquilamente, passar um dia, entrar bastante na noite aí, foi o meu caso, né, eu consegui passar mais de um dia utilizando, claro que eu não foquei em jogos, se você vai jogar, provavelmente você vai ficar pelo meio do caminho, sim, e para falar sobre as câmeras, né, muita gente quer saber a qualidade dessas câmeras, é tanto que, vou colocar o link na descrição para o Google Drive, você clica no Google Drive, você vai ver a resolução, as fotos que eu tirei com ele, na resolução original que foram tiradas, tanto com a câmera traseira, quanto com a câmera frontal, beleza? Então, clica no link, vai lá e vê as fotos, mas eu vou falar, eu vou fazer um resumo, vou mostrar algumas fotos, agora mesmo vocês estão vendo aí, está passando algumas fotos que eu tirei com ele, e vocês podem ver que não são ruins, as fotos são boas, são consideradas fotos boas, levando em consideração as configurações desse aparelho, que não é nenhum intermediário premium, apesar de a Samsung ter lançado pelo preço de um intermediário premium, custando aí quase 2 mil reais, mas ele não é, eu não considero esse aparelho um intermediário premium, é um intermediáriozinho ali básico, intermediário básico, ao meu ver, claro que cada um tem sua opinião, eu pelas configurações e tal, eu classifico ele como um intermediário básico, tudo bem? Então, as fotos são boas, consegue filmar em Full HD, tanto com a câmera frontal, quanto com a câmera traseira, vou mostrar o aplicativo de câmera dele aqui, vamos abrir aqui, ele não é tão lento, como vocês viram, é um pouco rápido, vou, a gente arrasta aqui, ele já puxa para a câmera traseira, tem autofoco, tem autofoco, não é tão rápido também, mas até que dá para o gasto, focou na minha mão rapidinho, como vocês viram, se a gente arrasta para cá, tem as opções dos emojis, você já coloca os emojis ao vivo, digamos assim, tem a opção Pro aqui, para você ajustar algumas informações, como o ISO, balança de branco, entre outros, tem o modo noturno também, mas aí você tem que deixar o celular bem paradinho, para poder prestar, senão qualquer movimento que você fizer, ele vai desfocar a imagem, mas consegue capturar um pouquinho mais de luz, do que no modo automático, beleza? Então, quanto a qualidade de vídeo, Full HD, em ambas as câmeras, qualidade de foto, 16 megapixels na traseira, 16 megapixels na frontal, é uma qualidade razoável, levando em consideração as configurações do aparelho, tudo bem? E um resumo sobre esse dispositivo, é o seguinte, compensa, Gesell, compensa pagar mil, eu classifiquei ele como mil e trezentos reais, foi lançado por quase dois mil, mas hoje você já encontra nas lojas online, por mil e trezentos, um pouco menos, ou um pouco mais. Cara, eu acho que não compensa, vou ser bem sincero com vocês, eu acho que não compensa, talvez um smartphone aí do ano passado, um intermediário premium, do ano passado, você vai conseguir comprar por esse preço, mil e trezentos, mil e quatrocentos, ou até mil e duzentos, mil e cem, você vai achar um intermediário premium, do ano passado, que tem configurações muito melhores, do que ele. Claro que tem gente, que quer pegar um aparelho, velho, olhou na vitrine, olhou ali, gostou, e é esse, é esse o aparelho e pronto, não quer saber de configuração, não quer saber de nada, eu sei que tem muita gente que é assim, simpatiza muito pela marca, pelo modelo, pelo, às vezes até pela cor, e compra por causa disso, então, quem sou eu para dizer que não compre, mas eu acredito que por esse preço, encontre modelos melhores, beleza? Então é isso pessoal, comenta aí embaixo, qual modelo você compraria com mil e trezentos reais, qual smartphone você compraria, tudo bem? Valeu, vou ficando por aqui, um forte abraço, e tchau!